Olá amigos, e hoje eu vou falar de mais um uso e propriedade da alcaxofra. A alcaxofra, além de ser um alimento nobre pelo seu sabor requentado, presente na culinária internacional, tem uma poderosa propriedade tônica, isto é, a alcaxofra é um delicioso fortificante. Ela também tem efeitos colagogos e calmantes. É um forte diurético, atua contra as perturbações digestivas e nos distúrbios hepáticos provocados pelo álcool e pelo impaludismo. Os resultados da alcaxofra são muito bons, contra nefrites e nos casos que necessitam de aumento de secreção biliar. Até a próxima, beijinho e tchau!